Olá, bom dia a todos. Meu nome é Erika, eu sou consultora do Sebrae São Paulo. Eu sou bacharel em turismo, com especialização em marketing e gestão de projetos. É um prazer estar aqui hoje novamente, conversando com todos vocês sobre um tema que é super atual, né? Então a gente vai falar de como promover empreendimentos e destinos turísticos e meios digitais. Ok? Todo mundo está me ouvindo bem? Legal. Então, antes de a gente falar exatamente como a gente utilizar as mídias sociais para promover os destinos e os empreendimentos, é interessante a gente entender como é que funciona a dinâmica do turismo. Então, para entender isso, eu trouxe para vocês um modelo teórico do Mário Baini, né? Todo mundo que trabalha com turismo conhece o Mário, né? Ele é considerado o papa do turismo e ele criou um modelo para dizer como é que o turismo funciona. O turismo é um negócio coletivo, então ele não funciona só com o empreendimento em si, é toda uma cadeia que precisa funcionar para que o turismo aconteça. Então, nesse gráfico aqui, nesse modelo criado pelo Mário Baini, a gente tem um conjunto das relações ambientais. O que seria esse conjunto das relações? Então, é o ecológico, econômico, social e cultural. Então, a gente precisa ter esses quatro setores, né? Trabalhando de forma conjunta para que o turismo aconteça. Depois disso, a gente tem, para dar suporte a todo esse ecossistema, a gente precisa ter a superestrutura, que seriam as leis que regem o turismo, as reis municipais, estatuais, federais. E a gente tem a infraestrutura, que seriam os hotéis, os restaurantes, as agências de turismo receptivo, todo o suporte de infraestrutura que a cidade precisa ter para receber bem esse turista. E a gente tem a questão de um mercado, né? Que seria a oferta, o que existe na cidade que seja interessante, o que atrai esse turista. E a gente tem a demanda, são as pessoas que têm interesse em conhecer determinado destino turístico. Então, esse é o modelo. Então, todo esse sistema, ele precisa estar sendo trabalhado em conjunto para que ele realmente aconteça. Se um desses setores, ele não estiver de acordo com todo esse funcionamento, né? Eles não estiverem trabalhando em conjunto, a atividade turística, ela não funciona de forma adequada. Então, como vocês sabem, ontem mesmo eu estava palestrando sobre cidades criativas, as cidades, elas competem entre si. Então, quanto mais todos esses setores, eles estiverem trabalhando em conjunto, mais atraente é a cidade, mais ela está preparada para competir no mercado com outras cidades. Então, de forma geral, o modelo seria isso. Mas como é que funciona, né? Quando um turista, ele decide ir para determinado local, a primeira coisa que ele escolhe é o destino. Depois, ele escolhe o empreendimento que ele vai ficar. Claro que existem empreendimentos que são atrativos. Ele tem toda uma infraestrutura que, por si só, ele atrai o turista para ele. Mas, geralmente, quando a pessoa decide viajar, ou decide passar suas férias, ou enfim, escolher esse destino, a primeira coisa que ele escolhe é o destino. Então, esse destino, ele precisa ter atrativos para que realmente seja interessante. Então, você tem o destino e você tem os empreendimentos que são escolhidos logo em seguida. Então, como a gente está falando de promoção de destinos turísticos em meios digitais, a gente precisa, quando a gente for divulgar o nosso empreendimento, a gente também precisa falar do destino. Porque, como eu falei, é o destino que, primeiramente, atrai esse turista. Tudo bem? Então, aqui a gente tem esse modelo. Então, só para nivelar todo mundo com algumas nomenclaturas de turismo, eu vou especificar aqui o que é um destino. Um destino turístico, de uma forma geral, é um lugar até onde os visitantes ou os turistas têm que se deslocar para consumir um determinado produto turístico. Aqui eu trouxe exemplo da região onde eu atuo, no Sebrae, que é a região lá de Aparecida. Então, o destino turístico seria Aparecida do Norte, ok? O que seria o atrativo? O atrativo turístico constitui a oferta turística diferencial de uma determinada região turística, pois são os responsáveis por promover os fluxos turísticos. Então, o atrativo é o que tem dentro dessa cidade que atrai as pessoas para irem até lá. Então, aqui no caso, a gente está falando de Aparecida, o atrativo seria Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora, na verdade, é uma santa que atrai esse fluxo turístico para a cidade de Aparecida. E o que seria o produto? O produto turístico é o recurso natural formatado em negócio, que atenda às especificações necessárias para comercialização e recepção de turistas, com responsabilidade social, ambiental e cultural. Então, o produto turístico seria todo o complexo do santuário de Nossa Senhora Aparecida. Ok? Então, a gente tem o destino, tem o atrativo e o produto turístico. Então, é só para a gente, só para nivelar essas informações, né, que quando eu for utilizar na minha sala, vocês já entendam exatamente do que eu estou falando. Então, a gente comentou sobre o turismo e agora a gente vai falar sobre a questão da internet. O turismo e a internet. Ah, tá bom. Pode deixar que eu vou tentar falar um pouco mais devagar. O mercado de viagens online continua em alta em 2015 e deve ultrapassar 12 bilhões no Brasil em 2016. É inegável que, de uns anos para cá, toda a promoção de um destino turístico ou empreendimento é feita pela internet. Vocês podem ver pelos números aqui, né, que deve ultrapassar 12 bilhões no Brasil em 2016. É um número inegável, né, então, hoje, para você divulgar qualquer destino, qualquer empreendimento, você tem que ter alguma informação dentro da internet, ou seja, pelo site, pelo blog ou através das redes sociais. Então, é importante que seu empreendimento e o destino em si estejam na internet. Tudo bem? Então, é só para passar esses números. Outra informação importante. No mundo digital, o consumidor escolhe as empresas que deseja curtir, as informações e notícias que deseja receber, diferente do marketing tradicional. O que seria o marketing tradicional? Seria a divulgação em revistas, jornais, jornais especializados, né, que a gente tem dentro de turismo, televisão. Então, quando a gente anuncia o nosso empreendimento, nosso destino nessas mídias, qualquer pessoa pode visualizar, né, então, dentro da internet já é diferente. A pessoa escolhe o que ela quer ver e ela escolhe de acordo com as informações que você vai postar nessas mídias. Então, se for uma informação interessante e que vá ao encontro do que você necessita como turista, você vai olhar, vai divulgar, vai dar as informações necessárias. Então, o marketing digital, ele é muito utilizado hoje, ele é extremamente importante e principalmente porque no marketing digital, para quem tem um empreendimento e anuncia no meio digital, você consegue verificar todas as pessoas que, todas as pessoas que entram da onde elas são, né, o que elas gostam de assistir. Quer dizer, dentro do meio digital você consegue ter informações para que você consiga fazer um marketing mais direcionado, ok? Você é mais estratégico, né, trabalhar de forma estratégica o seu anúncio para esse público que você quer atingir. E aí, né, o turismo e a internet. A base do marketing digital de qualquer empresa é construção de bons relacionamentos com os leads, tá? Que em determinado momento vão resultar em negócios. Então, para você trabalhar bem o seu marketing da sua empresa ou do seu destino no meio digital, é importante que você tenha um relacionamento com esse cliente. Isso a gente trabalha muito, que a gente chama dentro do marketing de funil de vendas. Então, a boca do funil seria todos os possíveis clientes que você quer atingir. Ao longo do funil, né, quando, de acordo com o funil for afunilando, você vai trabalhando, postando informações mais adequadas para aquele turista. Então, no começo você pode divulgar sobre o seu empreendimento, sobre a cidade em si como destino, que é o que atrai o turismo.